Olha aí gente, o quanto a espada de São Jorge é violenta pra jarro. Se você deixar ela entorcerar, pode ter certeza, ela vai quebrar seu jarro, não importa o tamanho, é ele. Ela vai entorcerando, vai forçando o jarro e chega um ponto que ele não aguenta mais e estoura. Então aqui a gente vai ter que fazer um procedimento pra tentar tirar umas mudas daqui, porque esse jarro já não presta mais. Aqui também tem umas mudas de pitaia que eu coloquei aqui pra tirar mudas e já tem bastante mudas, né? Mas já tava quebrado e só tem aumentado aí as rachaduras. Então a gente vai ter que dar uma ajeitada nisso aqui, preparar um jarro e quem sabe a gente vai estar aí mostrando pra vocês o resultado. Mas fica aí a dica, nunca deixe, se você plantar a espada de São Jorge em jarro, nunca deixe ele entorcerá muito. À medida que ele for botando tratações laterais, você já faça logo o desbaixo, porque senão ele vai detonar o seu jarro. Mesmo que seja um jarro de plástico, ele quebra também. Eu tenho uma que quebrou, só que como tava no quintal que não era cimentado, ainda dá pra recuperar muita coisa. Mas o jarro agora ele já quebrou todinho. Então era isso aí, não esquece de escrever no canal, curte o vídeo e até a próxima. Tchau.